Fiquei 5 anos, aí eu fui no show de Calouros, aí eu arrebentei a linha da capucheta, porque já tinha estourado a boca do balão mesmo, né cara? Entendi. Foi foda, aí foi foda. Por quê? Não entendi. Por que o show de Calouros foi foda? Porque assim, o Silvio tava num momento em que tinham falado que ele tava com câncer na garganta e tal, e eu fui no show de Calouros. Você vê, eu fui 5 vezes. Eu não fui chamado as 4 vezes. Não dava tempo de eu entrar. Putz. Entrei na quinta vez. E aí, eu lembro que o diretor falou, é, você entra, responde o Silvio, se possível, com meia palavra, que ele tá, porra, chato pra caralho, não sei o que, tá irritado, não sei o que, pra intimidar a gente, né? Só que aconteceu o contrário. O Silvio foi lá atrás conversar com todo mundo. O Silvio, pra você ter uma ideia, o Silvio, o grande segredo de sucesso do Silvio é a humildade, velho. Ele conversa com a plateia, com as tiazinhas lá, por questão de uma a duas horas antes do programa. Todos os programas ele faz isso. E aí, ele foi lá conversar com a gente. Você vai fazer o quê? Eu vou fazer isso, eu vou cantar isso, e você? Ele me viu vestido com seleção brasileira e tal. Eu falei, eu vou fazer um número em câmera lenta. Ah, em slow motion? Falei, é. Não sabia nem o que era isso do motion, né? Não, 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 é não, é câmera lenta. Porque aqui no Brasil. Aí ele falou, como é que é isso? Aí eu, né, pô, matava a bola no... Mas é do caralho, o câmera lenta mesmo. Sim, olha. Aí e tal. Aliás, eu vou até, eu sei que, mas eu vou fazer um pouquinho, só pra quem... Faz aí, faz aí, faz aí, faz aí. O cara chuta a bola no peito, aí você... E aí? Cara, gostei. E aí o Silvio ficou apaixonado. Tem o biquinho pra chutar a bola, valeu. Não, mas tem toda a sequência da jogada, que é matar a bola no peito e tal, aí dá uns três, quatro passos. Eu faço isso no show, é do caralho. E aí o Silvio falou, pô, isso é muito bom. Você já fez na Globo? Eu falei, não. Ele falou, então fica tranquilo. Nós vamos bater um papo, porque esse número é muito curto. Mas é maravilhoso. Eu nunca vi um ser humano fazer isso. E você é perfeito. E, pô, aí eu fiquei tranquilo. Aí eu entrei, né? E agora, Ivan Gomes, tal. Tirei, tal. Você vai fazer o quê? Eu vou fazer um número de câmera lenta e tal, não sei o quê. E é o quê? Como é que é o número? Eu falei, é assim, 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 tal, tal. E você só faz isso? Tipo assim, só futebol? Eu falei, não, não. Eu conto piadas também, né? Eu puxei ele pro outro lado. Como conta piadas? Então conta uma piada aí. Eu falei, eu posso te fazer uma pergunta. Ele falou, então faz. Aí eu falei, você sabe me dizer qual foi a coisa mais importante que Deus fez pro homem? Pode responder, você. A mulher? Não, foi o saco. Por quê? Já imaginou ficar segurando duas bolinhas na mão o tempo inteiro? Então, né? Quando Deus fez o homem, né? A gente falou de possível sexo. Ao vivo, lá? É. Pô, eu fiquei 23 minutos, velho. Foi uma coisa fantástica. E aí tu fudeu a vida dos outros calouros que iriam entrar, né? Pô, mas eu já tinha 5 minutos lá. Não, mas eu tava sendo o último. Entendi. Depois não deu pra eles entrarem, porque na edição não quiseram cortar nada, pô. Foda demais. É. Aí eu falei assim, Deus quando fez o homem, ele fez de barro. Né? Então ele modelou o corpo do homem, fez os olhinhos, o queixinho e tal. Tirou um pouquinho de barra aqui de trás. Tanto é que tá o buraco até hoje, né? Porque sobraram dois pelotinhos de barro. Aí Deus falou, não vou jogar fora o material que eu fiz o ser humano, a matéria, não posso fazer isso. Aí pegou, modelou o tal, fez o saquinho, pegou as duas bolinhas, colocou dentro. Não tinha onde colocar, ele colocou bem ali. Escondido. Falou, já que não vai ajudar, também não atrapalha, né? E pra quem não sabe, o saco serve como medida, velho. Medida de quê? Porque só vai até ali, filho. Você sentiu que bateu o saco, chegou, velho. Enfeita, porque já era. Caralho. Não, e tanto é que o homem, depois dos 80, ele tem o apelido de árvore de Natal. Porque ele tem as bolinhas só de enfeite. É. É verdade, cara, isso aí? É verdade, é verdade. Depois fica só de enfeite? Fica, barato. Você com os dois filhos jovens não tá parecendo isso, não. Aí o Silvio... Não, mas é porque, ó, lembra que eu falei que ele, perguntei se a esposa dele era bonita e tal, que o moleque era normal e ele é feio pra caralho? Sim. Então, é que, na verdade, o padeiro parece pra caralho. Ah, caralho. Era pior ainda a tua piada, entendi. Ele queria me fuder de algum jeito. De algum jeito. Aí foi na que deu naquela hora. E aí, cara, aí o Silvio, pô, ria pra caralho. Pô, você que fez essa história, foi. Você que escreveu, foi. Você que escreveu, foi. Então conta outra. Aí eu, pô, fiquei 23 minutos, cara. Aí teve um ótimo... Isso sem o personagem Batoré. Não, o Batoré não existia ainda. Tu ficou lá, tu fez o lance da câmera lenta, ficou contando as piadas ali, 23 minutos. É, 23 minutos. A média dos outros caras era o quê? Uns 10 minutos? Não, não chegava. É? Cara, pra você ficar 3 minutos na frente do Silvio, tinha que ser conteúdo pra caralho. Entendi. Sabe, eu tava iluminado aquele dia, né? E aí eu fui contando, contando, eu fui perguntando e tal. E aí eu fui! E aí E aí